Caiu a casa do Unix Forex. Para quem investiu nessa empresa aí, fica até o final desse vídeo aí que estarei falando um pouco mais para você não cair nessa pirâmide financeira que muitas pessoas pensavam que seria uma boa investir o seu precioso dinheiro nessa empresa. Opa, e aí, tudo bom? Meu nome é Diogo Mitsuda, se você ainda não me conhece, eu sou empreendedor digital e eu ajudo as pessoas a ganhar dinheiro pela internet. E nesse vídeo eu vim falar um pouco mais sobre essa questão que acabou bombando, sobre a Unix, que seria uma grande pirâmide financeira. Se você andou acompanhando alguns noticiários na internet, na televisão, acabou falando sobre essa empresa que muitas pessoas investiram o seu precioso dinheiro nela. Nesse canal você aprende a trabalhar com marketing digital e muitas pessoas ainda pensam que o marketing digital é uma pirâmide financeira. Na verdade, o marketing digital fica longe de pirâmide financeira. Porque primeiro, a pessoa tem que trabalhar para poder conseguir vender um produto ou um serviço para que possa ganhar uma comissão. Já a questão da pirâmide financeira, você tem que dar um dinheiro para poder investir esse dinheiro para render, digamos assim, entre aspas, e assim você ter o seu retorno em cima de outras pessoas. Essa é uma grande diferença de marketing digital com a pirâmide financeira. Nesse vídeo eu venho alertar algumas pessoas que acreditam no ganho rápido, fácil, pela internet, apenas fazendo esse tipo de investimento. Na verdade, a Unique Forex, no caso, ela foi investigada e os diretores e algumas pessoas dessa empresa já foram presos com alegação de que fizeram pirâmide financeira. Mas por que eu venho gravar esse vídeo para falar um pouco mais sobre essa empresa? Porque, na verdade, como esse canal aqui é voltado para marketing digital, muitas pessoas vieram e falaram aqui, nesse meu canal aqui, nos comentários de vídeo, até mesmo de outros amigos, colegas aí, falou que o marketing digital é uma pirâmide e que não vale a pena investir nisso. E que, na verdade, eu acabei gravando esse vídeo para falar, na verdade, sobre esse tipo de comentários, que são pessoas que, na verdade, não conhecem nada sobre pirâmide e também nada sobre marketing digital. Eu dei um exemplo, nesse vídeo ainda, que o marketing digital não é uma pirâmide, pelo fato de que você tem que trabalhar. Uma grande prova aí que eu deixo para você sobre um grande investidor aí dentro do mercado financeiro chamado Warren Buffett. Ele faz 17% anual. Então aí eu caio na questão, tá, se esse cara aí, Warren Buffett, ele faz 17% anual em seus investimentos, por que uma pessoa vai querer ganhar mais de 100% em cima dos seus investimentos? Alguma coisa está errada nisso. Então, é uma grande prova para você. Se você queira entrar ainda nesse mercado de pirâmide financeira, eu deixei duas provas muito fortes de que você não deve investir em pirâmide financeira. Nesse canal mesmo, eu ensino como você trabalhar de uma forma honesta. E com isso, eu vou deixar um link aqui na descrição do meu e-book, ou até mesmo aqui, nos cards aqui também, para você fazer o download do meu cronograma de 30 dias de como você trabalhar como afiliado. Atualmente, eu vivo 100% trabalhando pela internet. Se você queira também ter uma liberdade financeira, se você não aguenta mais ficar trabalhando para os outros, ou até mesmo ficar fazendo investimentos em coisas que são ilegais, você pode fazer o download aí do meu e-book para você aprender mais como você pode trabalhar pela internet de uma forma honesta. Então, eu vou deixar para você um link aqui na descrição do meu e-book de 30 dias trabalhando como afiliado. É um e-book que vai ensinar você a trabalhar passo a passo como afiliado pela internet. Então, já faz o download aí, que eu estarei deixando aí disponível durante algum tempo aí, não sei até quando eu vou deixar, mas se você queira dar o seu primeiro passo aí trabalhando de forma profissional, faz o download aí, que tenho certeza que você vai gostar muito. Muitas pessoas aí estão dando aí o feedback aí que está sensacional esse e-book, então faça o download você também. Bom, espero que tenha ajudado você e olha, se eu te ajudei realmente, deixa o seu like aí, porque eu vejo muitas pessoas aí assistindo os vídeos aí do meu canal, mas não deixam o seu like. O like é muito importante, porque assim o YouTube também vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai mostrar no seu feed de vídeos os meus vídeos também e assim você pode estar acompanhando. Para você acompanhar 100% também dos meus vídeos, é só você se inscrever no meu canal e também ticar o sininho cinza ao lado, porque assim o YouTube vai te enviar 100% das notificações. Bom, então fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fique com Deus. Tchau, tchau.